Oração da noite Para nos alertar como está a nossa família Como está a nossa casa Como está a nossa vida em família Que nesta noite você abra teu coração para Deus Que nesta noite você ora na presença de Deus Colocando a sua família Que nesta noite você se coloca diante do Criador Nesse citado da graça Precisou de uma família Da Sagrada Família De Jesus, de Nossa Senhora De São José, da Sagrada Família Posso olhar hoje pelas nossas famílias No mundo inteiro Hoje nós queremos esta semana orar pedindo a Deus Por a nossa casa Pelas nossas famílias Nesse projeto evangelizar Nossa missão, eu e o João Vicente nesta noite Quero me colocar diante do Criador Diante do Deus da vida Do Deus do impossível Quantas coisas a gente tem visto hoje Sendo destruída nas famílias As famílias hoje estão sendo borbadeadas Destruída 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 Devastada Então que nesta noite nós possamos colocar A nossa vida diante do Criador Diante de Deus Diante de Jesus Diante do Espírito Santo Vim de Espírito Santo A uma cidade A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A jovem prometida A família no qual traria ali o Filho de Deus Que viria a este mundo Se fazer como nós Ser humanos Ter carne Ossos Ser como nós Semelhante a nós Um Deus da vida Um Deus que nos criou Um Deus que fez tudo Um Deus que desejou para cada um E deseja para mim Para você Para nossa família O melhor Então hoje nós queremos Nesta noite Meu Deus Nos colocar diante do Senhor Pela nossa família Colocar diante de Ti Senhor Pelas nossas necessidades Nós queremos hoje Senhor Colocar pedindo a misericórdia A compaixão A docilidade Que o Senhor possa Fazer maravilhas Curar o nosso coração Curar o nosso interior Agir poderosamente Pela intercessão da Sagrada Família Nesta semana dedicada A semana da família Voltada para a família Como era bonito Quando Jesus Nossa Senhora São José Ia ali na sinagoga Ouvir a palavra de Deus E hoje é difícil Que a família ouve a palavra Hoje é difícil A família que ouve a palavra de Deus Cada um para um lado Então hoje nós queremos pedir Senhor Que o Senhor abençoa Que o Senhor derrama as bênçãos Sobre a família Nós entregamos todo este momento Confiamos todo este momento Diante da Sagrada Família Que ela possa interceder Por todas as famílias deste projeto Por todas as famílias do projeto Evangelizar a nossa missão Hoje nós pedimos por todos Seja qual for Já chegou um milhão Não importa A quantidade Mas sim que essas bênçãos Chegam Até seu coração O coração Da Sagrada Família E que venha até o seu coração Da sua família Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu E ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus possa te abençoar E te fortalecer Derramando as bênçãos Sobre a sua casa Sobre a sua família Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pela poderosa intercessão Da Sagrada Família Possa interceder Pela sua casa Pela sua família Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pela da�목 Pela Pela Obrigado.